Música Mitsu Bukai Nossa, aí você tem que matar Sai da cena da Samir Vamos lá Pega a bota pro São Paulo com o caixão Taca Tem esse cara a banheira, hein, cara Tá todo mundo com o bencinho, não é não? Música Gente, não tem jeito Peraí, galera, que é difícil fazer isso Atenção, silêncio no sete Tomada um Take dois Ação Não, não Peraí, tá tudo bem, né O socorro já tá chegando Me desculpa Luffy Você Veio aqui por mim Mas não sei Não consegui retribuir seu esforço Me desculpa Do que que você tá falando? Do que que você tá falando? Não pode ter Alguém Ajuda ele Ajuda o Ace Salva o Ace Salva Salva o Ace É noite Pode parar Eu sinto Eu sinto Que minha vida Deixa que eu não fico Não, não, não dá nada Você Você me prometeu Não foi? Você me disse Que qualquer Ia morrer Você me prometeu Luffy Será Que eu mereci ter nascido? Eu Eu nunca tive vontade de viver O que eu realmente queria Não era fama Nem nada disso Eu só queria saber Se o Messias Ter nascido Eu só queria a resposta Para essa pergunta Pai Pessoal E você também Mesmo eu sendo um cara Todo desagetado Mesmo tendo o sangue Do demônio Correndo em minhas veias Obrigado Por ter me amado Nossa senhora Chega Agora eu vou embora Obrigado.